Consegue ouvir, presidente? Consigo. Boa tarde. Peço desculpa pela conexão, que não está tão boa. Tá bom. Direto ao voto? Isso. Vamos lá. Diante da gravidade da situação de pandemia causada pela disseminação do coronavírus, no território nacional, o Congresso Nacional tem aprovado diversas medidas que visam facilitar a atenção à população mais vulnerável, que nesse momento crítico necessita de mais proteção social para enfrentar com o mínimo de dignidade os efeitos adversos da pandemia de Covid-19 na saúde, na economia, no emprego e em outros aspectos da vida pessoal e comunitária. Nesse sentido, é meritório e oportuno o projeto hora examinado que autoriza os estados e distritos federais e municípios a procederem à transposição e à transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, provenientes de repassos federais apurados até dezembro de 2019, constantes nos seus respectivos fundos de assistência social. Ressalte-se que a realocação desses recursos mantém a destinação exclusivamente para a realização de ações de assistência social em conformidade com a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. A proposta estabelece requisitos para a concretização da operação como a sua observância prévia de requisitos estabelecidos na proposta que visam garantir a correta utilização dos recursos em objeto e compromissos previamente estabelecidos em atos normativos expedidos pelo Sistema Único de Assistência Social, desculpa as suas, a inclusão desses recursos financeiros no plano de assistência social e na respectiva lei orçamentária anual e a ciência aos atos praticados nos respectivos conselhos de assistência social. Deixa eu só pegar aqui no... Só um minutinho, brasileiro, a gente telefone. Porque eu consigo discutir isso, ótimo, a gente pega isso aqui no outro. Já com a alteração. Só para continuar. Ressalte-se que a realocação desses recursos também mantém a destinação exclusivamente para a realização para a realização de ações de assistência social em conformidade com a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, atualmente por força da portaria do MDS nº 103, de 2015, a aplicação dos recursos transferidos pela União por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social aos fundos de assistência social dos estados, do centro federal e dos municípios. Deve ser organizada por bloco de financiamento, são eles. Bloco de proteção social básica, bloco da proteção social especial de média complexidade, bloco de proteção social especial de alta complexidade, bloco de gestão do sistema único de assistência social, e bloco da gestão do programa Bolsa Família do Cadastro 1. Os artigos 30, 31 e 32 da portaria do MDS, de 103, de 2015, prevêem que a transferência dos saldos financeiros permanecentes de exercícios anteriores devem acontecer dentro do mesmo bloco de financiamento. Além disso, não é permitido a transposição entre os blocos de financiamento. A proposta estabelece requisitos para a concretização da operação com uma observância prévia de requisitos estabelecidos na proposta que visam garantir a correta utilização, a correta utilização dos recursos em objeto e compromissos previamente estabelecidos em atos normativos expedidos pelo sistema único de assistência social. A inclusão desses recursos financeiros no plano de assistência social e na respectiva lei orçamentária anual. E a ciência dos atos praticados aos respectivos conselhos de assistência social. Essa medida é fundamental para que os entes subnacionais possam fazer frente aos enormes desafios socioassistenciais decorrentes da situação hora vivenciada. Com efeito, as ações de assistência social desenvolvidas no âmbito do SUA são necessárias, tanto nesse momento para a identificação e amparo imediato das pessoas e grupos em situação de maior privação socioeconômica, quanto na mitigação dos efeitos que a doença e a restrição de circulação de pessoas provocam nas condições de sub-existência e bem-estar dessas famílias brasileiras. Segundo dados do Ministério da Cidadania, esses saldos remanescentes dos fundos de assistência social nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, provenientes de repassos federais apurados até dezembro de 2019, totalizariam um montante de 1,5 bilhão e meio de reais, recursos importantíssimos para fortalecer a rede socioassistencial, ainda mais nesse difícil momento, porque atravessa o Brasil. Importante ressaltar a recente publicação da Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, que autoriza a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos fundos de saúde nos estados, do Distrito Federal e dos municípios provenientes de repassos federais. O projeto de lei que relatamos pretende incorporar a mesma sistemática para que a política de assistência social. Ressaltamos que, no âmbito da saúde, essa autorização para a transposição e a transferência de recursos entre os blocos de financiamento depende da lei complementar por força do artigo 198, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Entretanto, no âmbito da assistência social, não há essa exigência, essa exigência, o que torna possível a apresentação da lei ordinária para essa finalidade. Quanto ao PL nº 1819, de 2020, que pese a nobre intenção do seu ator, verificamos que o artigo 1º concede uma autorização ao Poder Executivo para permitir que os estados e os municípios utilizem os recursos do cofinanciamento para a execução da assistência social em ações de combate à pandemia do COVID-19. Todavia, ressaltamos que o projeto de lei, contendo a autorização do Poder Executivo Federal, para tomar providências que são da sua competência, deve ser considerado injurídico. Além disso, o artigo 4º estabelece a necessidade de o Poder Executivo disponibilizar a plataforma digital de reclassificação. Entretanto, consideramos de necessário esse comando, uma vez que o controle dos saldos dentro dos blocos de financiamento é realizado pelo sistema SUASWEB, do Ministério da Cidadania. Portanto, apresentamos o substitutivo de forma a esclarecer que os repasses financeiros são feitos pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, com base na sistemática definida pela lei orgânica da assistência social, e que a transposição e a transferência serão permitidas entre os blocos de financiamento da portaria do Ministério do Desenvolvimento Social, número 113 de 2015. Essa medida se faz necessária... Opa! Deixa eu sair aqui. Essa medida se faz necessária... Identificando os serviços e as atividades... Está conseguindo ouvir aí? Não sei qual que é que está... Será que está dando certo? Está ótimo. Pronto, a conexão não está boa, gente. Desculpa. Pronto, continuando. Vamos voltar aqui. Portanto, apresentamos o substitutivo de forma a esclarecer que os repasses financeiros são feitos pela União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social, com base na lei sistemática definida pela lei orgânica de assistência social, e que a transposição e a transferência será permitida entre os blocos de financiamento da portaria do MDS, número 113 de 2015. Essa medida se faz necessária para dar maior agilidade aos gestores que sabem identificar as ações que neste momento necessitam de reforço financeiro, para fazer frente aos desafios de maior proteção social para grupos sociais mais vulneráveis. Acrescentamos no substitutivo uma contribuição feita pela emenda de plenário número 1, pois ela trata de uma questão muito relevante nesse período. Só segurar aqui. Nesse período. Assim, consideramos, nesse período. Ademais, as avaliações devem ser cotidianas para que os arranjos locais possam atingir mais prontamente os objetivos de proteção social, assim como consideramos que a suspensão de obrigatoriedade do cumprimento de metas dos estados, dos distritos federais, dos municípios, factuadas com a União, pelo prazo de 120 dias, a partir do 1º de março deste ano, também é oportuna, devido à situação excepcional de pandemia do coronavírus, pois o descumprimento das metas pode ser causa para a suspensão de repasses federais e os efeitos dessa pandemia na economia também vão resultar no aumento da população em situação de vulnerabilidade social. Ademais, cabe destacar que foi recentemente publicada a Lei nº 13.972, de 22 de abril de 2020, que suspege por 120 dias a contar de 1º de março do corrente de ano a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Antes do exposto, no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 13.389, de 2020, do Projeto de Lei nº 1.819, de 2020, apensado na forma do substitutivo que apresentamos. Na Comissão de Finanças e Tributação, entendemos que o projeto em análise deve ser aprovado considerando a necessidade de se flexibilizar a utilização dos recursos dos fundos de assistência social, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para fazer frente às necessidades do Sistema Único de Assistência Social, diante do enfrentamento do Covid-19. Quanto à adequação orçamentária e financeira, verificamos que os PLs não resultam em aumento ou diminuição de despesas ou receitas públicas, não cabendo manifestação quanto à adequação e compatibilidade orçamentária e financeira, uma vez que as proposições apenas tratam da autorização para transposição ou transferência de saldos entre os blocos de financiamento ou recursos já pagos pela União no âmbito de cofinanciamento das ações dos SUAS aos fundos de assistência social nos estados, do Distrito Federal e aos municípios. Quanto ao mérito, consideramos oportunos os projetos hora examinados, pois com essa flexibilização, o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS, poderão realizar a contratação emergencial de mais profissionais e capacitação dessa força de trabalho, bem como reforço nas suas ações e serviços. Antes do esforço, na Comissão de Finanças e Tributação, votamos pela não implicação em aumento ou diminuição de receita ou da despeita da União. Não caber no pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do projeto de lei nº 1389 de 2020, do projeto de lei nº 1819 de 2020, apensado e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família. No mérito pela aprovação do projeto de lei nº 1389 de 2020, e do projeto de lei nº 1819 de 2020, apensado todos na forma do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei nº 1389 de 2020, do projeto de lei nº 1819 de 2020, apensado e do substitutivo oferecido pela Comissão de Seguridade Social e Família. Esse é o voto, presidente, e nós temos aqui o substitutivo. Obrigado, deputada. A gente segue com o substitutivo? Já está apresentado, agora a gente vai fazer a discussão da matéria, deputada. Está online já na rede de todas as lideranças. A gente vai fazer a discussão do projeto de lei nº 1389. o que tem de ver a conta da matéria, deputada. A gente vai fazer a discussão do projeto de lei nº 1389. Obrigado.